Eu testei até uma outra da Nato Plus, serve no cabelo, a parte de trás está muito difícil para eu poder puxar, porque eu tinha outras químicas do cabelo e eu fazia outro tipo de progressiva antes. Acho que eu nunca comentei isso aqui, eu já cheguei a usar Enê no cabelo e na época do Enê eu não sei se ele faz isso ainda hoje. Olá para você, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui a nossa quarta-feira de cabelo do canal. Hoje eu estou assim com o cabelo todo crespo, porque eu vou fazer progressiva e eu quero antes de começar a fazer, já te mostrar aí como é que tá esse cabelo, porque eu fiz um vídeo aqui na verdade, mostrando como é que é o meu cabelo na real, mas hoje em dia conforme eu vou fazendo progressiva, a última vez que eu fiz dessa vez, fiquei muito tempo sem fazer, tem uns quatro meses. Mas como eu sempre faço progressiva, é lógico que o meu cabelo não é mais exatamente do jeito que tá lá nas fotos, né? Só a parte que cresce mesmo da raiz, mas ele tá nesse estado aqui. Olha o quanto quatro meses fez com que esse cabelo cachiasse. Olha isso. assim, ó. E se você já me segue aqui no canal, você viu aí que tá difícil pra eu poder fazer escova no cabelo. A parte de trás tá muito difícil pra eu poder puxar. Em cima, quando eu tô fazendo escova, na parte mais crespa aqui em cima, quando eu tô fazendo escova, já não tá ficando com aquele aspecto mais natural, tá ficando com aquele aspecto de cabelo alisado mesmo. O que essa progressiva, aliás, que eu vou mostrar aqui, que quem me segue aqui já sabe, que é da Terra Coco. Eu só uso essa daqui, eu testei até uma outra da Nato Plus. Serve, mas nunca que o resultado pra mim, no meu cabelo, foi o mesmo. Melhor que essa daqui, eu nunca usei na minha vida. Por que que eu gosto dela? dela. Por que... Desculpa. Por que que eu gosto dela? Porque ela dá aquela sensação de cabelo natural, sabe? Assim, parece que o meu cabelo é liso mesmo. Não parece que é aquele cabelo esticado com chapinha de fogo, sabe? Que fica com as pontas duras. Eu gosto porque essa progressiva da Terra Coco, essa selante capilar da Terra Coco, né? Que é como eles chamam, ele deixa o cabelo com aquela sensação de cabelo maleável, sabe? E é isso que eu gosto nessa daqui. Por isso que eu uso, eu já uso há uns, acho que, desde que eu fui pro México, seis anos, alguma coisa assim. Eu sou péssima pra data, eu sou a pior pessoa que tem pra data ever. Então, eu posso errar. Eu posso falar agora uma data aqui, depois eu posso voltar e falar a data errada. Uma outra data diferente, porque eu sou péssima, péssima, péssima pra isso. Meu marido que tem que guardar todas as datas de tudo pra mim, porque eu não consigo lembrar nada. Mas, essa daqui da Terra Coco, eu acho que tem seis anos que eu tô usando essa daqui. E aí, tem vídeo aqui no canal completo com todos os passos de como é que eu uso a progressiva. Eu já fiz vídeo completinho, acho que já tem dois vídeos sobre essa progressiva. Então, eu nem vou me especificar muito aqui no passo a passo dela. É mais assim, porque hoje eu tô fazendo a progressiva mesmo. Acordei cedinho pra fazer essa progressiva hoje, pra conseguir dar tempo de fazer. Que, aliás, eu faço isso também, tá? Eu costumo vir e fazer as coisas de manhã, logo cedo. E aí, se não me dá tempo de fazer a chapinha, porque demora pra passar dez vezes em cada mexinha pequena do meu cabelo, e eu tenho muito cabelo, aí o que que eu faço? Eu faço no dia seguinte. Eu acordo cedo no dia seguinte e passo a chapinha nele, tá? Eu sei que a marca não recomenda isso, mas eu faço assim, dá certo no meu, então... O time que tá ganhando não mexe. É mais fácil assim pra minha vida, porque senão eu não consigo fazer as outras coisas que eu tenho que fazer no dia. Bom, e o que mais que... Ah, eu comentei também sobre essa progressiva aqui. o porquê que eu faço hoje a progressiva de ácido, e eu não faço mais progressiva de formol. Porque, gente, a progressiva de ácido, ela amolece o cabelo, que é o que dá esse aspecto aí, que eu tô falando, de um cabelo mais natural. Enquanto que a progressiva de formol, ela cria uma capa no cabelo, que aí deixa o cabelo com aquelas pontas de... Duras assim, sabe? Aquelas pontas esticadas. E esse daqui é exatamente isso que não faz. Porque ela não tá criando uma capa, ela tá amolecendo a fibra. E aí, esse cabelo não vai ter força pra poder subir e cachear do jeito que tá aqui. Entendeu? E aí, o legal dessa progressiva o que é? Que eu mostrei. Eu passei no cabelo da minha mãe, eu passo no cabelo da minha sobrinha, e todo mundo em casa usa só esse aqui. A minha sobrinha tem o cabelo só ondulado, cabelo dela, muito cabelo também. E é só ondulado, ela também usa, e dá super certo, sabe? Então, por isso que eu gosto. A diferença dela pras outras, é que eu acho que ela não é tão forte quanto as progressivas, quanto outras marcas de progressiva. Por isso que eu compro pra fazer em casa, porque eu não acho que me... Eu tenho riscos fazendo em casa com ela. Agora, essas que fazem no salão, geralmente, eu acho que dura mais tempo no cabelo. Eu acho que é essa a grande diferença. Essa não dura, assim, aquele tempão, sabe? Eu até falei pra minha cabeleireira, pra ela passar, pra ela comprar, pra testar as clientes dela, pra ver se elas gostavam e tudo mais. Ela disse que passou em umas pessoas, que explicou, passou em umas pessoas, mas as meninas não gostaram tanto, porque a progressiva não é tão forte. E aí, eu consigo entender, porque realmente ela não é um produto que vai manter um cabelo, o cabelo bem alisado durante meses. Eu tenho que passar cada dois meses pra não ficar aqui do jeito que você viu que tava no começo. E aí, eu vou passar aqui, gente, mecha por mecha desse cabelo. Hoje eu não tô passando assim, mechinha, pouca mecha por pouca mecha, que eu não tô com tanto tempo assim. Sobre a composição aqui desse selante da terra coco. Ele tem ácidos naturais do coco, óleo de coco, extra virgem, água de coco, também é livre de parabéns e livre de petrolato. Ele tem alguns ácidos aqui que eles vão explicando na composição. Eu também já coloquei, já fiz um vídeo completo sobre todos os ácidos aqui, o ácido linoleico, acho que glicólico também que tem. Eu já fiz bem explicadinho, você pode dar uma olhada lá no canal, tá? Como é que é o processo todo pra chegar até aqui? Primeiro que pra comprar, eu compro pelo site da Ibera, Ibera Paris, eu compro por lá, e aí você, eles vendem um por CPF, aí eu compro, eles mandam entregar mesmo na casa da minha mãe, eu sempre mando entregar lá do Brasil, e aí ela, eu trago pra cá esse produto. Eu sempre compro o kit, eu compro o sabão de coco, que é pra lavar o cabelo, que é como se fosse um antirresíduo, que é o shampoo deles. Então eu compro esse shampoo pra poder utilizar antes de passar o produto aqui. Aí eu vou lavo duas vezes pelo menos o cabelo com esse shampoo. Depois que eu lavei duas vezes, eu deixo secar naturalmente, e aí eu venho aqui com a progressiva passando em mecha por mecha. Depois que eu passei aqui mecha por mecha, eu vou deixar uns 60 minutos, que é o que eles recomendam, 60 minutos no cabelo abafado. Eu vou abafar com um saco plástico, algo assim, e aí vou lavar. Só que na hora que eu for lavar, eu vou tirar só uns 80% do produto do cabelo. E vou secar, vou fazer a escova secar. E aí, se eu estou contente, como eu já falei, no mesmo dia eu já faço as 10 vezes a chapinha em cada mecha. Se eu não estou com tempo, eu deixo pro dia seguinte, prendo esse cabelo pra ele não ficar sujando, né? E aí no dia seguinte, eu venho e faço a chapinha, eu passo a chapinha pelo menos umas 10 vezes em cada mechinha. E é isso que eu faço, e o cabelo fica com um resultado super natural, super levinho. Não enquanto o produto tá nele, tá? Enquanto o produto tá, você vai ver que o cabelo ainda fica um cabelo pesado, um cabelo mais compacto. Mas a hora que você lava, você vê que ele fica muito macio, muito molinho. E amolece bem o meu cabelo, assim. Eu nem gosto tanto na primeira semana, porque eu acho que fica muito baixo aqui na raiz, e eu gosto de cabelo mais volumoso. Então, na segunda semana que eu gosto mais, que eu vejo que o volume da raiz volta. Aí eu acho que fica mais bonito. O que é legal também dessa progressiva, é que ela é compatível com todas as outras químicas. Então, mesmo eu tendo feito luzes, uns reflexozinhos leves no cabelo há uns dias atrás, há duas semanas atrás, não tem problema eu vir e usar, porque ela é compatível com luzes, ela é compatível com outras químicas. Até por isso que eu comecei a usar, porque eu tinha outras químicas no cabelo e eu fazia outro tipo de progressiva antes. E ainda assim, eu pude começar a usar essa sem esperar sair todo o produto, pra não ter um corte químico, como acontece na maioria das vezes, entendeu? E é assim que ficou esse cabelo, depois que eu enxaguei e tirei uns 80% do produto. Acho que eu tirei mais hoje, mas ó, já dá uma boa amolecida na raiz do cabelo. Mas eu vou secar agora o cabelo aqui e vou tentar passar a chapinha ainda hoje, se me der coragem, porque senão eu passo só amanhã, só pra você ver como é que vai ficar aí o cabelo. Mas eu já volto aqui um pouquinho, porque eu vou ligar o secador agora e vai fazer o maior barulhão, então daqui a pouquinho eu volto. Meu Deus, como cansa fazer isso no cabelo. Ó, chapinha no 230 pra poder fazer, não sei qual que é o lado que você consegue enxergar aí melhor. Minha vista tá tão ruim, eu não tô vendo quase nada assim, então eu não tô enxergando os números ali na câmera. Eu até coloco luvinha de tão quente que fica. Bom, mas o resultado desse cabelo por hoje é esse aqui. E o que acontece quando eu uso essa progressiva? Eu sinto que ela dá uma amolecida no fio do cabelo, sim, que nem eu já expliquei, que é uma progressiva base de ácido, ela vai amolecer o fio do cabelo. Não chega a ficar emborrachado, o meu fio principalmente porque eu respeito o tempo que eles falam aqui, mas o que acontece também é que eu trato o meu cabelo muito bem antes de fazer qualquer processo químico, eu já falei aqui, antes de fazer progressiva também, eu faço antes de fazer luzes. Então, na hora que eu tirar esse produto do cabelo, eu já vou vir com um produto muito bom. Eu já fiz a resenha do Cronologiste aqui, provavelmente é ele que eu vou usar pra poder dar uma recuperada bem rápida nesse cabelo. Aliás, se você não viu, tem no canal o vídeo. E se você também tá gostando aí de ver um pouquinho de como é que eu faço pra poder domar a minha juba de leão, se inscreve aqui no canal, tá bom? Deixa o like também no vídeo se tá sendo de utilidade pra você, se serviu de alguma forma útil. Tem mais vários vídeos aqui sobre cabelo pra poder te ajudar aí a cuidar do seu em casa, caso você queira fazer isso em casa, porque eu de verdade se morasse perto da minha cabeleireira hoje eu estava indo no salão toda semana, só que a pessoa que eu confio por mexer no meu cabelo não está perto de mim. Um beijo! Então, o resultado final mesmo, você só vai ver na próxima semana, então já se inscreve aqui no canal pra poder acompanhar isso, ativa o sininho pra você receber quando eu postar o vídeo. Toda quarta-feira eu tô aqui falando de cabelo com vocês, nossas quartas de cabelo, de sexta tem sexta-feira de moda e tem terças de bate-papo aqui no canal, tá? Então, já se inscreve aqui pra poder fazer parte aqui desse meu mundinho, do nosso mundinho juntas, tá? Se tiver alguma dúvida também sobre essa progressiva, você pode me perguntar aqui. Tem mais dois vídeos sobre ela no canal, porque essa progressiva praticamente faz parte da minha vida. Aliás, ela mudou bastante, assim, o meu relacionamento com o meu cabelo, o meu relacionamento com a chuva, porque eu lembro o medo que eu tinha de ir pra algum lugar e esse cabelo molhar. Nossa, teve uma época que era um terror na minha vida. Eu já cheguei a usar ENE, acho que eu nunca comentei isso aqui, eu já cheguei a usar ENE no cabelo e na época do ENE, eu não sei se ele faz isso ainda hoje, mas na época do ENE que eu usava o cabelo, quando molhava, subia um cheiro muito forte, muito forte, muito característico. E eu ficava com muito medo de molhar o cabelo. E aí, depois eu comecei a fazer progressiva, com a progressiva de formal isso acabou, mas desde que eu achei esse produto aqui, minha vida mudou completamente, porque assim, a progressiva de formal, ela alisava o cabelo e tudo mais, mas ela deixava primeiro com aquele aspecto de cabelo mais artificial e segundo que se eu molhasse, a hora que secava ele não ficava bonito. Eu tinha que fazer uma escova, eu tinha que fazer uma chapinha. Mas desde que eu achei essa progressiva aqui da Terra Coco, mudou, porque o que acontece é que eu entro na água, eu tomo chuva, moro em Londres. Chuva aqui é de assim, outro também. Então, eu não tenho medo de chuva, eu ando na chuva, eu molho esse cabelo, eu vejo aqui, não dá, muita gente na rua, se você vai pro centro de Londres, é muita gente na rua, não dá pra usar guardar chuva, ficar esbarrando nas pessoas, é incômodo. Então, eu nem uso nada às vezes quando tá uma garoa fina. Tem uma garoa fina aqui que não dá pra você se proteger quase de jeito nenhum, sabe? Eu até tenho capa de chuva, mas se eu não coloco ela num dia, eu tomo chuva. E esse cabelo me permitiu, essa progressiva me permitiu fazer tudo isso sem que eu fique preocupada com o meu cabelo. entrar em água do mar, entrar em piscina e sair com o cabelo normal, de boa, o cabelo do jeito que entrou, o cabelo vai sair só molhado dali e a hora que secar o cabelo tá completamente domado. Não vai espichar todo o cabelo na hora que ele secar, sabe? Que eu também já passei por isso. Mas a outra coisa que eu gosto é que só na hora que eu lavar, que vai dar pra você ver aqui, é como o cabelo fica emoliente, sabe? Ele fica bem molinho, assim, e com um aspecto que eu gosto, assim, de cabelo pesado também, sabe? Bem molinho. Eu adoro quando fica assim. E frizz também. Esses frizz que ficam aparecendo aqui assim, por exemplo, faz chapinha e fica pra cima. O que acontece quando eu uso a progressiva é que depois que eu lavar, você nem vê os fiozinhos pra cima mais, porque eles ficam todos baixinhos, todos bem controlados. Você quase não vê frizz também no cabelo. Não é o caso hoje, que de repente dá pra ver frizz ainda, porque eu tô com bastante produto, então o cabelo tá meio endurecido. Mas ele não fica geralmente não. Mas é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Essa progressiva, eu já falei, faz parte aqui, por isso que já tem... Esse já é o terceiro vídeo dela aqui no canal, porque realmente faz parte do meu dia a dia. Eu não encontrei até hoje nenhum produto que eu tenha gostado mais que esse, pra poder alisar o cabelo. E eu não acostumo ficar mais com o cabelo cacheado. Mas é isso. Espero que você tenha gostado. Espero que tenha sido útil pra você. Se você achar que foi útil, dá um like aí. E se inscreve também no canal pra receber os próximos vídeos, tá bom? Beijo pra você, ficar com Deus e até o próximo vídeo que é na sexta-feira, nossa sexta-feira de moda aqui no canal. Beijo!